Já se inscreveu no canal Último TV? As lives agora são feitas todas lá, link na descrição. Bom dia pra você que tá chegando aqui no canal às 11 e 15 da manhã, não esquece de se inscrever no canal Último TV, as lives são todas lá, olha, tá rolando tanto raid, tanta coisa boa, o chat é interativo, nossas lives não é tóxica, é conversando, brincando, se zoando, então se inscreve lá no canal Último TV e não esquece de conferir o link da rifa que vai tá no comentário fixado pra você também. Esse vídeo é continuação do de ontem, vai tá fixado também aqui no link dos comentários, se você não viu, confere lá. Vou levar já ali uma C4, vou pegar uma K. Sábado e domingo ele treina cabeceio de flecha. Ai, é bucha, cara. Deus maldito, vocês não perdem a chance, né Andrade? Eu espero que quem ganha rifa seja algum inscrito de live, que nem o inscrito passado. inscrito passado, tava assistindo a live, cara, na hora que ganhou, ligamos pra ele, ficou faceiro, tem vídeo de unboxing, tem vídeo dele recebendo, tudo lá. Ele é do Rio Grande do Sul, o último que ganhou. Falando em link da rifa, acabou de aparecer pelo Nightbot aí no chat. Quem desejar participar da rifa, é dia 4 o sorteio, tá? Tá chegando, cara. É dia 4, mano. E eu vou dar uma dica pra vocês, cara. Nós estamos numa fase difícil. Escolhe o Pix, guarda na tua conta, faz tipo uma poupança pra emergência. Vai por mim. Pega o dinheiro. Player solo? Solo, né, velho? Porque ouve que tu tá sem bombeta, sem boné? Faz tempo que eu não uso bombeta. Sou de Varginha, Minas Gerais. Aí sim, Thaleson. Que ouve que tu tá sem bombeta? Que bombeta e moletom. Tchim-tchim-dom. Hehehe. Tem que voltar a base. Não tem escada aí com você, né? Não. Então, cuida aí que eu vou ali pegar... Mas... Só pra ter player aí, só server recém-wipado. Se não... Tô morto. O que é que você falou que tinha? Não, eu pensei que você tinha. Deu buscar a escada com medo de ser trepa ali. Que coisa. Não vi que tinha outra porta. E aí, achei alguma coisa? Achei... Só o carinha, pá. Nossa, que baita é isso. Ah, porque é deixar o armário trancado. É? É, fala pra história na bala normal. Ai, que bonita. Eu não consigo passar ali, cara. Tem uma artelinha pra tirar agora? Que bonita essa skin. Não, tem. Que bonita essa skin, galera. Não, acho que vai. Pega o loot aí. Peraí que não foi. Ah, nem vamos pegar pra nós essa tranqueira aí, porque eu vou... Eu vou... Eu não vou fazer mesmo. É, consegui. Vamos só grifar lá em cima. Consegui pegar madeira? Nossa, muita coisa. Só o dequei, galera. Tem uma mangueira aqui. Peguei na mangueira. E essa porta do meio? Voltei, vou quebrar essa porta mesmo, porque não é a entrada essa porta, eu acho. Viper no solo do amanhã, sim. Entra lá na lista, Marcos. Datas de wipe. A sala datas do wipe é publicado todo o wipe do mês. Na primeira quinta de cada mês. Se o cara faz plantio nessa jota, eu acho que não saiu, eu estou de pé. Nada bem que você falou que eu nem ia quebrar. Eu ia. Caladinha. Nossa, ele planta. Não parece nada. Ai, o gordo, ele é crescido aí, ó. Nem acabava o fogo, mas... Caraca, eu morri, fiquei com quatro de vida. Nossa, abóbora. Deixa eu passar ali. Pode deixar meu macho. Tugudu, tugudu, tugudu. E essa máscara de rato aqui? Essa aí é... Quando tem... Tá ligado o Ano Novo Chinês? Uhum. O Rust coloca esses itens diferenciados aí, porque, querendo ou não, o cara chinês gasta muito no jogo. Da hora. E você botar a skin do brasileiro? Ia ser um Juliette, uma camiseta escrito Santander no peito? É craftar já... E aquela de chifre ali foi feita inspirada no Free Fire. Olha que massa, faca de osso. Quer ver pra aí? Já te lanço ela. Isso, acho que eu peguei. É, eu tava vendo assim. Olha como é que ela fica na tua cabeça se fincar. Ela não finca, passa direto. Quanto tirou de vida? Não consigo ver. Mas deve ter sido uns quatro. Um pouquinho, quase nada. Eu não consigo ver, foda. Ah, peraí, pegou... Cadê a gasolina já? O que você falou? Tô fazendo já. Ah, então bora. Lá pro outro raid agora. Cara, eu vou levar um couro que eu não sei se não isso tem. Se precisar. É bonito. Ah, saí. Nossa! Quer ver? Eu vou ligar o L e só a minha fumaça. Deu certo, meu barco. Quando liga o L, você dispersa a fumaça. Eu ligo mais. Vou colocar aqui. Se der B.O. lá de cima, a gente mete o pé de L. Ai, foi sem querer. Ai. Será que foi sem querer, cara? Se eu tivesse mirado, eu não tinha acertado aí. Não ia ver o teu. Parece que o P.D.C.O. O cu da estaca aí. Acho que eu vou abrir essa lateral aqui pro meio da base. E a gente se adentra nela. Bora gastar hoje. Não podia, de verdade. Não podia gastar. Tinha que economizar hoje pro raid top da manhã, né? Parece que não é raidado de novo, né? O Gustavo é nosso bot de farm. Agora tá mais fácil as coisas. Sozinho de pedra, padrão. Ui, quase que eu vi você morrendo agora. Olha esse recoil da K, galera. Nada, né? Zero. Nossa, cara. Eu odeio que entranca a baú. Tem o que tem desse lado aí. Cuida a montanha aqui que eu vou roquetar essa lateral. Oito anos, Marcelo. Oito anos, Marcelo. Estamos, estamos na base já. Meu Deus, tudo trancado, cara. Charmão, né? Não, vai ter que... Acabou o loot. Tem que pegar a balinha. Por uma porta do armário. O cara tem milícia, né? Porque teve hoje na raid boa, mais ou menos uns 10 baú de loot, João. Boa noite, Gilson, Adriano, Jantas Guimarães. João Augusto. Leal Games. Emerson 004. Emerson 004, você joga no meu server solo, não joga? Se eu não me engano, eu lembro do teu nick. Nossa, mais quatro notebook e seis câmeras no primeiro baú que eu quebrei. Cuidado em mim, acho que eu já volto. Eu tenho. Ó, vou jogar aqui. Tá aqui fora um machado. Eu peguei o que a gente precisa. Peguei mil e duzentos mil e duzentos... Não, aí, lá na saída. Não consigo ver, não consigo ver. Não, lá na saída. Fodeu. Pegou o armário aí? Peguei. Então vem tirar a gasolina do lança-chama. Não, destruí, né? Já destruí. Não, não, você não vai destruir. É só você vir na frente dele e pegar o armário. É, e tirar o fogo, a gasolina. Ok. Que sorte, cara. Cadê você? Sobe aí. Vai, Mengão. Tá jogando o Flamengo hoje? Eu sou vascaíno. Tomara que o Flamengo perca. Aqui embaixo, eu vou morrer também. Mas você não pegou o armário? Não, ele tá destruído. Deixa eu fazer um pico. É sim, Marigó. Eu tava só fechando aqui. Agora que eu vou tentar uma parada muito foda. Eu vou ser morrendo. Caralho, eu sou muito foda. Consegui. Conseguiu. Consegui. Experiências. Rush Experiências. Ah, não, não foi. Foi do Instagram. Uma trollagem dessa seria... Tem baú aqui, dá pra quebrar. Eu não terminei de vida. Sou sim, Pedrinho. Quebrou. Oh, máscara de metal. Uma com skin. Já peguei. Duas com skin. Uma é vermelha. Uma com minuto set. Nossa, essa vermelha aí, pelo menos, é massa. Ah, olha o lootzinho aí. Nossa, cara. Basezinha cotoca, hein? Mais um aqui. Mais um aqui. Tá com mais loot. Que roliço. Tem um boi com muita munição também, acho. O último só tem 45 anos. Quem vai pra BGS aí, galera? Eu só vou conseguir um dia na BGS. Porque eu vou ter alguns compromissos lá também. Então, pra BGS em si, eu só vou no dia de imprensa. O outro que tá falido de gasolina ali. Só tinha o gordura em si. Nossa, vai dar mais uma viagem aqui, cara. Tranquilo. Hum, não sente coisa ainda. Bora. Vamos terminar essa viagem aqui. E vamos lá ver onde derrubou o helicóptero. Vamos ver como é que o cara tá lá no G20. Bora. Só tinha... Tinha pouca gordura. Só tinha 2K, né? A Kimbril já pediu a janta. Bora agilizar, quero comer. Que o divino lhe abençoe sete vezes mais. Gratidão. Eu que cheguei a descer, Gabriel. Obrigado aí, mano. Nossa, que demora de passar a noite quando você quer que passe. Aonde que era aquele pixel que a gente tava bugando elas? Ó, fizeram uma pontilha. Ah, mas você tá com o pai do desviamento. Nossa, eu nem vi. Que cagado. Foderoso. Calma, calma. Pula. Ah, mas você tá com o pai do desviamento. Ah, eu achei que... Eu falei pula antes. Não, mas eu tô ligado, né? Que merda, cara. Não tava alto, cara. Vem, feita. É a maldição da desgraça do violão, cara. Meu violão. Que bolso. Então é isso, tá, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Agradeço vocês. Marca na agenda aí, 20 horas amanhã. Raio de foda. Raio de foda. Vai ser um raio de foda, tá? Muito obrigado a todos, tá? Valeu, Marcílio, Rafa, Rods, Cavaleiro Templário. Muito obrigado a todos, Rafinha Impacto. Gilson. Obrigado aí pelos dois números da rifa, Gilson. Valeu, Adriano Madeira. Obrigadão, tá? Valeu, João Augusto. Henrique. Se eu fosse o Adriano Madeira, eu ia falar assim pro cara na escola, por exemplo. Fala meu nome completo. Adriano Madeira. Pega aqui, então. Valeu, Gabriel. Valeu, Bruno. Survival, Mekin, Gordão, Diego, Trilheiros, Cavã, Branco, Bruno, Wagner, Rassi, Cavã, Fred, Liel, Fyled. E brigadão, hein, Survival. Vê se é, ó. Continua no canal, ó. Valeu, Rods, Jonathan, Cavã, Lucas, Curitiba, Axel, Humberto, Ujedu. Brigadão, tá, galera? Abraço pra vocês e até amanhã, tá? Valeu, prazer. 20 horas. Obrigado pelo apoio de todo mundo, tá?